A gente conversa Se gosta como namorados E faz loucura como amante Dentro do outro estou e com quem eu saí Nas vozes com domínio certificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado É lindo a perfeito, nosso efeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado É lindo a perfeito, nosso efeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só tem um olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde sou e com quem eu saí Nas vozes com domínio certificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado É lindo a perfeito, nosso efeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim pra perfeito, nosso efeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh